Mas sei que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Nunca errei você, que solidão E esquecerá de mim Enfim, de tudo que era a terra Não há nada em lugar nenhum Que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer Out dessas dores Não sabes voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim É um oceano Esqueço que amar É quase uma dor Oceano Se vive Se for Por Por Se Por Por Amém.